Música Programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré Comigo aqui, Padre Acácio, parco da paróquia Bom Pastor Na qual hoje eu tenho um convidado que pra mim é muito especial Se hoje eu trabalho aqui nesse meio de comunicação na TV Nazaré Foi através desse padre que um dia me apontou e me convidou, né? Estou aqui com o padre Sebastião, né? Ele que foi esse sinal, né? Pra que eu pudesse aprender, né? Com vocês aqui na Fundação Nazaré Ao trabalho e valorizar o trabalho da comunicação Que até então só conhecia a rádio, né? E o senhor me deu a oportunidade de conhecer a TV e hoje estar aqui Inclusive com esse programa Na época era a vida sacerdotal, né? E agora a vida consagrada E o padre Sebastião, que é o assessor eclesiástico aqui, né? Da nossa TV Nazaré Reitor ali da Mês Seis E que recentemente completou seus 20 anos de sacerdócio Então eu tenho certeza que nesse programa nós vamos ter muito assunto, né? Muita vida não somente consagrada, mas sacerdotal Então, pergunte então qual que é o nome inteiro do padre, né? Já falei o nome, né? Padre Sebastião Fialho de Freitas, né? Então agradeço ao padre Acasso por esse momento Eu sempre digo que a gente aprende, né? A gente não ensina Quer dizer, quando pensei em convidar um padre na época Conversando com o Marcos Valério E pensei logo no nome do padre Acasso Dizendo assim, não desfazendo os outros Não, mas um padre jovem, um padre de vida, né? Não desfazendo os outros que tem mais tempo, assim E até hoje a gente tem visto que, graças a Deus, o padre Acasso tem dado certo, né? Passou o tempo, né? Passou Cinco anos praticamente quase Cinco anos, é verdade, sim Mas a gente está aí, como se diz, para ajudar naquilo que for possível Certo E, padre Sebastião, como é que foi a sua infância? É, a minha infância é interessante De uma família pobre, de agricultores, né? Dez irmãos E de uma... meus pais, principalmente a minha mãe, que já está no céu Ela sempre tinha uma preocupação muito grande com a nossa formação Tanto intelectual como espiritual O papai, como diz a história, era aquele mais para trazer para dentro da panela Como diz, no interior, né? A alimentação A mãe gera mais a educação E a mãe tinha uma preocupação muito grande É, mas traz qual interior mesmo? Igarapéçu Igarapéçu, logo depois de Castanhal E minha mãe tinha uma preocupação, como disse, muito da nossa educação Estudo, trabalho em casa, igreja Catequese Isso era uma obrigação na nossa vida Era obrigado, mesmo assim como a gente era obrigado a estudar Também era obrigado ir à igreja Durante a semana, estudos, trabalhos No sábado, pela manhã sempre era trabalho A tarde era catequese, certo? A tarde, até umas 5, 6 horas da tarde De duas até as 5, 6 horas E no domingo, missa Missa das crianças, 8 horas da manhã E depois retornar para o almoço Almoço, repouso para recomeçar a semana Então, sem dúvida nenhuma, um ambiente bem religioso É, graças a Deus, nesse sentido Uma família muito religiosa Não daquela família que, como se diz, que está na igreja Mas é uma visão muito religiosa Era uma preocupação muito grande da minha mãe Com a primeira comunhão Com o batizado Eu tinha que batizar criancinha mesmo Não podia deixar nem andar Era com meses que tinha que batizar A primeira comunhão era sempre feita na época mesmo Com o menino podia, de 8 anos Então, a Crisma, com os 15 anos A mãe tinha esse calendário na cabeça Ela não deixava passar de jeito nenhum Certo E como é que surgiu a tua vocação? A minha vocação, Padre Acácio Eu sempre gosto de dizer para as pessoas Que eu acho que é diferente de todos os padres Porque, mesmo na catequese Eu não expressava a minha vontade Como não expressava que eu queria ser padre Eu tinha uma certa timidez Uma certa vergonha Queria, mas não conseguia botar para fora Aquilo que dizia Se eu quero ser padre E lembro que a minha catequista Que era a dona Nair Varela Ela sempre perguntava para a meninada Quem quer ser padre aqui? Aí os meninos todos levantavam a mão Eu quero E eu não levantava a minha mão Muito ao contrário Eu escondia minhas mãos Nesse momento E assim foi aquela vontade grande De ser padre Mas não conseguia expressar Tinha vergonha de vestir a túnica Nunca fui coroinha por causa disso Porque tinha vergonha de vestir a túnica Tinha vergonha das meninas Mas tinha vontade ao mesmo tempo Mas era uma vergonha de timidez Ou questão de machismo? Não, não era machismo Era timidez mesmo Timidez Era de machismo Timidez Mas eu tinha aquela vontade Porque eu achava bonito Os meninos no altar Ajudando padre E ir para o interior com o padre Mas tinha essa timidez De não Nunca fui coroinha Nunca fui nada Nesse sentido Justamente pela timidez Mas Depois eu fui Minha mãe nem soube Que eu não falava isso em casa Que eu iria ser padre Nunca falei para minha mãe Nunca Interessante Interessante isso Nunca falei Já tinha um irmão meu Que é mais velho do que eu Que ele tinha traço Tinha vontade Tinha tudo E eu não manifestava nada Manifestava nada A prova disso Que quando A minha decisão De entrar no seminário Foi As freiras Que trabalhavam em Garapessu Nessa época Que eram as irmãs Doroteias Filhas dos Sagrados Corações de Jesus Que tem em Benevides Aquela congregação E as irmãs Lá no movimento de jovem Começaram a A fazer encontros vocacionais Então era difícil O padre Em Garapessu Nessa época Era o padre João Momete Mas ele geralmente Vinha só no final de semana Aí Garapessu Ficou tempo em Belém Que ele tinha outros trabalhos E As irmãs Foi começar Aquele encontro vocacional Os meninos Misturado com as meninas E eu pensava assim Mas como eu vou ser padre Se as meninas Não podem ser padres O que é que eu estou fazendo aqui Eu também não posso ser freira Como elas não podem ser padres Mas as irmãs Foram falando Falando de padre Falando de padre E Lembro que tinha um padre Que hoje é bispo Lá em Juazeiro O Dom Fernando Panico Era o diretor espiritual Das irmãs Doroteias Filho do Sagrado Coração Jesus Jesus No Maranhão Como elas tinham a casa Em Garapessu De vez em quando Ele vinha também Passar direção espiritual Para elas E Depois elas Me apresentaram Para o padre Panico Porque hoje é Dom Fernando Panico Dizendo que eu queria ser padre Eu tive que dizer Que eu queria ser padre Mas as irmãs sabiam O padre sabia Mas papai e mamãe Aí fui Quando cheguei lá Apresentei o padre Para os meus pais E sentamos na sala E o padre Fernandes Dizendo assim Olha Eu vim aqui Conversar com vocês Que o Sebastião Está querendo ser padre Né E Tem uma proposta De levar ele Para o Maranhão Aí Mamãe Dizendo Eu já tinha observado isso Ele tinha manifestado Porque eu gostava muito De igreja Não faltava missa Nada Me impedia Que eu fosse a missa Eu sempre estava na missa Os domingos Aos sábados Na missa da juventude Eu nunca deixei isso Né Então E gostava também De ajudar De estar Nunca fui catequista Também Nem nada Mas estava ali envolvido Em alguma coisa No meio do movimento Pastoral Catequético Então Eu me lembro que quando O padre Fernando Panico Falou para os meus pais E a mamãe O papai disse assim É Ele vai Se der certo Tudo bem Deus abençoe Se não der certo As portas estão abertas Pode voltar Será o mesmo filho E Aconteceu A mamãe disse assim Aí depois Conversando com a mamãe Disse assim Mãe Que são de nada Não Mas isso não depende de nada Como eu fui para uma congregação religiosa Até minha indenização Eu dei para a congregação Imagina como seminarista Dei tudo Que tinha Que ia precisar Depois alguma coisa De início Na formação E tal Dei tudo Então Como se diz Fiquei sem nada Fiquei sem nada Fui Fiz a minha experiência Um período Mais de seminário Menor Depois Comecei A filosofia Numa congregação MSC Missionário do Sagrado Coração de Jesus Que tinha no Maranhão Justamente em São Luís A nossa Casa de formação Nosso seminário E lá a gente foi Convivendo Com essa vida Religiosa Vamos dizer assim Convivência boa Os colegas Nós éramos 12 Seminaristas Se eu não me engano Na nossa turma Só quem restou Foi eu Mas não religioso Já como diocesano E Depois eu fui Eu fui ouvindo A vida Da vida diocesana E também Ouvindo A vida Dos religiosos Falava muito Em missão Saia daqui Para outro estado Para outro país E tal Eu disse assim Vem cá Mas aí A Amazônia precisa Belém precisa Por que eu não posso Ser padre diocesano Eu pensei isso Aí Conversei Vim de férias Procurei Dom Alberto Ramos Nessa época E Conversei com ele Disse Dom Alberto Eu sou seminarista MSC E tenho um desejo De Ser padre diocesano Eu me lembro Bem do jeito Do Dom Alberto O jeito Dele Dizendo assim Olha Não pense em ser padre diocesano Por causa de dinheiro Nunca esqueço isso Não Eu não estou pensando nisso Já tinha passado Uma pequena experiência De deixar as coisas Largar Digo Não Dom Alberto Eu não estou aqui Por causa de dinheiro Não quero realizar Minha vocação Aí Ficou tudo certo Para conversar Com o reitor do seminário Nessa época Era ainda O Mons. Marcelino Estava saindo Do seminário Voltei Da vida religiosa E Que o padre Gabriel Ia entrar no seminário E Conversando Como se diz Armei tudo Para depois Pedir minha saída Do seminário Depois Que tudo armado Fiz uma cartinha Mandei para o reitor E Pedi o desligamento Da Da vida vocacional Lá dos religiosos E Quando Aí foi Conversei com o Mons. Marcelino O Mons. Marcelino Disse Olha Eu estou saindo Certo Quem vai ser o reitor Vai ser o Padre Gabriel Então você conversa Com o padre Gabriel Eu conversei com o padre Gabriel E o padre Gabriel disse Não Eu acho melhor Você está vindo de uma Congregação Eu acho melhor Que você faça Uma experiência Na paróquia De um ano Quando for depois Você entra no seminário Tá bom Nesse tempo O padre Falcão Tinha sido nomeado Paroco de Garapé-Sul Né E Morava em casa E E ajudava ele Na pastoral Nas coisas lá Né Convivia um pouquinho Com ele Quando um certo dia O Dom Vicente Vai em Garapé-Sul E Dar posse Ao padre Lino É isso Que Está saindo Agora Da paróquia Depois de 22 anos Né Da era seminarista E o padre Lino Foi lá da posse Ao padre Dom Vicente Foi da posse Ao padre Lino E chegou lá O padre Falcão Me apresentou Para o Dom Vicente Dizendo que eu era Seminarista Eu tinha terminado A filosofia E ele E ele disse assim Sim Mas você Por que você Não foi no seminário Ele disse Não Eu estou fazendo Uma experiência Pedido do Do formador Do reitor Fazer a experiência Ele disse Não 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 Vá para o seminário Digo Não Mas Não quero Não estou Não estou querendo Eu quero fazer Uma experiência Mas Não Não Vá para o seminário Aí Dom Vicente Mandou Falou com O padre Gabriel E o padre Gabriel Me recebeu logo E Me recebendo Já na teologia Eu preferi Ficar um pouco mais Observando Estudando algumas matérias Não estudando outras Não quis logo Entrar de cheio Como diz a história Passei um ano Vivendo no seminário Mas Fiz questão de não Entrar direto na teologia Fiquei ouvindo Algumas matérias Na teologia E tal Mais preocupado Com a vida fraterna Me trouxe Justamente Primeiro era para conhecer É conhecer Apesar de que eu Paraense Mas A realidade do seminário É outra coisa É outra família Então Eu peguei Vim para o seminário E Fui aceito no seminário E depois De toda uma caminhada Passei Mas você tinha quantos anos? Eu tinha Deixa eu ver 20 Eu fui ordenado Com 30 Eu tinha Eu acho que Uns 26 anos Porque eu fiz 9 anos Praticamente De seminário E depois Quando o padre Gabriel Introduziu no seminário Eu fiz a experiência Como eu queria Eu fui direto Quando foi Para ser ordenado Outra coisa Dão Vicente Dão Vicente Dão Vicente insistiu Que eu fosse ordenado Eu querendo puxar Para trás Não Você vai ser ordenado Você vai ter que ser ordenado Peça Marque sua ordenação Então eu conhecia muito Dão Vicente Também A gente tinha uma amizade Devido do padre A qual eu trabalhava Morava Então a gente tinha uma amizade E Dão Vicente Marcou minha ordenação Ele Queria no dia 8 de dezembro Eu disse Não Dia 10 de dezembro Deixa a festa de Nossa Senhora Vamos fazer o seguinte Vamos deixar o público curioso Para saber se é dia 8 ou dia 10 Então vamos para o bloco Para o intervalo E assim você vai ficar Será que foi dia 8 ou dia 10 Se você ficar conosco Você vai descobrir Até mais Programa Vida Consagrada Aqui comigo Padra Cássio Na TV Nazaré Estamos aqui Interviçando o padre Sebastião Ele que recentemente Um mês passado Completou seus 20 anos De sacerdócio E hoje está dando aqui O testemunho da sua vida Falava no primeiro bloco Para nós A importância da sua família Que ensinou Por que não dizer que Plantou as primeiras sementes da fé Sem dúvida nenhuma E através da vida sacramental Depois aos 18 anos Decidiu entrar para um seminário Para um seminário religioso Na qual fez até a filosofia Depois retornou No desejo de Querer servir melhor E mais atento à Amazônia Sua terra Retorna então aqui para Belém E com a aprovação do Dom Alberto É acolhido no seminário E depois então Zico leva Definitivamente para o seminário Arquidiocesano E aqui o senhor colocava Um sinal importante Que foi o Dom Zico Na sua vida Enquanto o senhor recuava Ele sempre te empurrava E aqui eu deixei a curiosidade Porque Sua ordenação foi dia 8 Ou foi dia 10 A minha ordenação foi no dia 10 Dia 10 de dezembro De 93 Sempre empurrada por Dom Vicente Eu tenho o Dom Vicente Como um pai da minha vocação Porque eu vi um incentivo Muito grande Dom Vicente No tempo mesmo Que a gente Nosso tempo de seminário Dom Vicente Sempre visitava o seminário Tinha um contato Muito grande Com a gente na celebração Ficava com a gente Um pouco e tal E a gente tinha essa liberdade Muitas vezes de conversar Mas Dom Vicente Foi um incentivador Muito grande De minha vocação Então foi ele Que deu todos os empurrões Que eu nem pensava Não era que eu Não tinha vocação Mas eu desejaria Fazer a experiência Mais firme Mais sólida Mas eu senti Em Dom Vicente Uma segurança muito grande Também acreditar Na vocação E incentivar O vocacionado Como ele me incentivava Certo Depois da sua Ordenação O senhor foi para onde? Depois da minha Ordenação Eu lembro que Eu gosto sempre De dizer isso Que Quando eu pensei Em ser padre Eu dizia assim Olha Eu quero ser padre Onde a igreja Precisar de mim Eu quero ser padre Só Não quero ser mais nada Só padre E eu me lembro Que Dom Vicente Na época Que me ordenou Logo depois Da minha ordenação Ele Enviou um padre Que fosse o padre Beltrão Que fosse conversar comigo Fazer parte do conselho Que eu pudesse escolher Uma das paróquias É isso? Para ser paróquia Para trabalhar E ele me Colocou a proposta De três paróquias Lembro bem Isso aí Águas Lindas Fátima Agulhas Lá em Coraci E vigário Da paróquia De São João Batista Juntamente com Padre Joel E com Padre Jorge Jena E eu disse assim Olha padre Beltrão Eu não vou escolher Nenhuma paróquia Eu quero Ficar livre Aonde o bispo Achar que eu Devo trabalhar Eu vou trabalhar E ele pegou E disse assim Não Então você vai ser Vigário Do padre Joel Em Coraci Agora Tem a paróquia De Nossa Senhora De Fátima Lá em Coraci Entre você E o padre Jorge Jena Vocês dois escolhem Quem quer ser o pároco Eu digo Jorge É você Apesar de que Eu sou mais velho Do que o Jorge Não digo você Eu prefiro ser pároco De vocês dois E assim foi Pároco Deles dois Nove meses Então na verdade Você ficou com Vigário Das duas paróquias Das duas paróquias E dava assistência Hoje a paróquia De São Francisco No Tapanã A gente deu início A O início da paróquia A fundação da paróquia Do Tapanã Foi eu que estava lá Padre Sebastião Isso aqui o senhor Colocou uma coisa Que é interessante Como é que é ser vigário Em duas paróquias Do mesmo tempo Porque claro O pároco tem o seu papel E o seu compromisso E como vigário Posso dizer que você pegou A melhor parte do bolo A melhor fatia Porque É mais o pastoral Eu queria que você Partilhasse um pouquinho Mais desse detalhe Foi até assim Trabalhar com o padre Jorge E trabalhar com o padre Joel Foi muito positivo A gente formava Uma vida de comunidade Mesmo A gente residia só Na paróquia De São João Batista Nessa época Morávamos três juntos Morávamos três juntos Foi boa a nossa convivência Graças a Deus E Era como se diz Só jogo de agendas Mais das celebrações Mais presença Porque nós éramos Os três padres Geralmente a gente estava Todos os três juntos Na reunião pastoral Nunca estava só um Nunca estava Sempre estavam os três Então não foi assim Foi uma experiência Até diferente De dizer que a vez O pároco passa a missão Para o vigário De cuidar da pastoral Mas lá em Coraci Os três cuidavam Ao mesmo tempo De toda a pastoral Então Uma experiência muito positiva Depois o padre Joel Ele Liberou um pouco A questão da pastoral No bairro do Itapanã Que a gente ficou Mais à frente desse trabalho Mas também Muito avaliado por eles Pela pastoral E assim foi o trabalho Da gente ser vigário Ao mesmo tempo Mas não ter assim Uma Como se diz Porque O padre Jorge Também era vigário Do padre Joel O padre Joel Era vigário também Do padre Joel Aquela história que sempre Dom Vicente fazia E o Dom Roberto também A gente ainda faz hoje Uma questão de Você partilhar a vida Inclusive eu também sou assim Pois é Com o pastor e vigário Lá da Imacuá Isso é bem Uma questão de partilhar A vida pastoral Entendeu? Mas foi boa A experiência foi positiva Foram nove meses De experiência Quando foi depois Dom Vicente me convida Para fazer um curso De comunicação em São Paulo Eu fiz Lá pelo CEPAC E depois com o tempo Dom Vicente me convida Para assumir o seminário Seminário nesse tempo De filosofia Nesse período Nós não tínhamos TV Rádio aqui Ou já tínhamos? Não Ainda não tínhamos Não Quer dizer que Você já estava sonhando Já estava em projeto Porque quando eu viajei A São Paulo Para fazer o curso Que eu viajei Com a irmã Celeste Que foi a primeira diretora Da Rádio Nazaré A gente foi justamente Com o projeto em mão De criar a Rádio Nazaré Visitando a Aparecida A Rádio Aparecida Todas as rádios Que tem em São Paulo Nós fizemos uma visita Então eu já estava envolvido Nesses meios De comunicação Aí depois Como eu disse Dom Vicente Me convida para ser Reitor do seminário De filosofia Que tinha dividido O seminário De filosofia e teologia O Padre José Maria Ribeiro Na teologia E eu na filosofia A gente fez um trabalho Foi um tempo também Um ano Um ano Porque é um tempo Que o Padre Gabriel Foi estudar em Roma Depois quando o Padre Gabriel Voltou de Roma Ele reassumiu o seminário E eu fui para A paróquia de São José Servigário Do Monsenhor Adesso E o Espírito Seminário Você ficou quanto tempo? Um ano? Dois anos? Um ano A primeira vez no seminário Foi um ano E como é que foi Essa experiência De retornar ao seminário? É uma experiência Sabe Padre A gente volta Com mais experiência Com certeza E o segundo Mandato do seminário Foram três anos Trabalhando mais Mesmo no seminário Maior Maior Foi muito positiva Eu gostei muito Do trabalho Gosto do trabalho É isso E foi muito bom É um desafio É um grande desafio Mas também Me fez crescer Me fez pensar Me fez viver Quer dizer São coisas que a gente Né? E Uma visão Também Que eu tinha De um Do reitor Bem mais próximo Dos seminaristas Né? Pra Pra você Ouvir Conhecer E tal Né? Isso a gente fez Foi positivo Três anos de seminário Foram três anos E nesses três anos Né? E a gente Viveu Colaborou Naquilo que podia Né? E depois Dom Alberto Chama para uma nova missão Que foi de Ser reitor da igreja De Nossa Senhora das Messeis Futuro santuário Da adoração perpétua E também Continuar como assistente Eclesiástico Da fundação Desde o tempo Do Orani A gente aceitou Esse desafio Está aí Retomando aqui A história Né? Então o primeiro momento Foi essa paróquia Além do Oraci Depois Um ano Para o seminário Né? E agora Depois desse um ano De seminário Então você foi para a paróquia Eu fui para a paróquia De São José Como vigário Certo Depois Passei em São José Como vigário Seis meses E no APU Tinha acontecido Um fenômeno De um choro De uma imagem Dinossauro de Nazaré O senhor já é de APU De Castanhal APU de Castanhal Isso O que o senhor fala Da tua experiência De Castanhal E de APU? Olha A experiência De Castanhal APU Foi minha primeira paróquia Foi uma experiência Muito positiva Eu acredito Que no APU Eu aprendi A ser padre Ali Como diz a história Ali Foi mesmo Modelado Né? Para Na vida Presbiteral Foi muito positiva Muito positiva Um povo muito simples Um povo muito acolhedor Diante do fenômeno Que estava acontecendo Também Na questão Do choro De uma imagem A gente Trabalhou lá Em Castanhal Sete anos e meio Entendeu? Ali também Você foi Idealizador De uma São Marias Foi No tempo Que eu era Paróquio De Santana Na APU A gente Idealizou A Romaria Que hoje Já está com 15 anos Essa Romaria A gente começou Um trabalho Essa Romaria A primeira Romaria Lembro bem Que era Base de 5 mil pessoas Depois 5, 10, 15, 20, 25, 30 Foi aumentando Hoje É uma grande manifestação Podemos dizer assim Depois do Sírio Talvez Porque não dizer Que seria A maior É Sim Depois do Sírio A gente já foi Feito uma análise É a segunda maior Da nossa região E a gente Idealizou Essa Romaria Com Não duvidando Que isso poderia Porque era um desejo Muito grande Do povo de Castanhal Que um dia Pudesse ter Sírio Em Castanhal Todas as cidades Tinha E como Castanhal Não poderia ter Sírio Mas a gente tirou Esse nome Sírio A gente deixou mesmo Só Romaria De Nossa Senhora Nazaré Em Castanhal Castanhal Apeu A gente não deixou Sírio Porque sempre Você vê que é diferente É um momento bem diferente Certo Daí da paróquia São José Então foram 7 anos Sete anos e meio Na paróquia Em Castanhal A paróquia A gente começou Também O trabalho Da 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 Diocese de Castanhal Também Foi um trabalho Iniciado por nós Eu estava à frente Nessa época A gente que Assinou e preparou Os primeiros documentos Da criação Da Diocese de Castanhal Isso foi em que anos? Isso foi em 2002 2001 2003 Eu saí de lá E o que te marca muito Tanto na paróquia De São José O que te mais Marcou no teu ministério Teu sacerdócio E também Esse processo De uma criação De uma nova diocese O que também Que te mais marcou? Olha O que mais Me marcou Dizia assim Foi O que eu via muito Em Castanhal Né A experiência Desses 7 anos e meio Foi O que marcou muito Foi o anseio espiritual Religioso Do povo Certo? O respeito Que o povo tinha Pelo padre E tem Em Castanhal E Ao mesmo tempo Também Eu lembro Que quando Que marcou muito Quando nós Iniciamos O processo Da criação Da diocese Castanhal Era um anseio Muito grande Do povo Em ver Castanhal Uma diocese Ver em Castanhal Uma diocese E Não vou dizer Que não Como padre Também Eu tinha um desejo Muito grande De ver Uma diocese Né Quer dizer A gente criar Como criar Uma diocese Né Porque a gente Assim Criar Que a gente Estava nesse Movimento Mesmo De Trabalho Com o Dom Carlos Os projetos E de certo Criação Que era uma necessidade Né Era uma necessidade Né É disso assim A criação Da diocese Castanhal Não foi uma divisão Não foi um partir Mas eu digo Que foi uma continuidade De um trabalho Pastoral Uma extensão Né Hoje a gente vê Uma diocese Já bem estruturada Bem organizada Caminhando mesmo Como deve ser Né Então a gente vê Assim Mas foram Muitos desafios Para você criar Uma diocese Né Quer dizer Naquela época Que o que a Anunciatura Pedia Isso Aquilo Outro Documento Aquilo Outro Número De escolas Número De não sei o que Número De pessoas De habitantes De habitantes De quantas empresas Tal Tudo isso Tudo isso a gente Quer dizer Protocolou Isso Quanto tempo De processo É O processo Ele demorou Acredito Mesmo Uns três anos Uns três anos De processo Né Que quando eu saí De Castanhal Já em 2003 Que eu vim para Belém Já Na diocese Já estava Bem encaminhada Na questão Do processo Né E você vê Uma diocese Também Que você participou A gente Não se orgulha Mas a gente Diz assim Poxa Eu estive aí Nesse lugar Você sentiu Como o instrumento De Deus Olha Podia ajudar Claro Justamente Claro Né Eu disse Às vezes As pessoas Perguntam Padre Como é que O senhor Se sente Ver Essa multidão Diz assim Olha Eu vejo isso Muito como Uma benção De Deus Entendeu Eu não vejo Como que a gente Tenha realizado Eu vejo Eu acredito Que foi o Espírito Santo Que realizou tudo Sabe O Espírito Santo Que realizou Romaria O Espírito Santo Que idealizou Diocese Eu vejo muito Isso aí Sabe A gente não consegue No meio De uma coisa Tão grande Padre Que existe Você não consegue Dizer Se foi eu Que criei Você não consegue Dizer isso Né Eu penso Assim Você não consegue Dizer De jeito nenhum Você vê Que é Você é um instrumento Né Se você se deixar Deus se modela Te faz um instrumento Nessa missão Ok Nós vamos então Para um breve intervalo Daqui a pouco Então conheceremos Mais um pouquinho Da vida Do Padre Sebastião Que recentemente Comemorou seus 20 anos De sacerdócio Programa Vida Consagrada Você está comigo aqui Padre Cássio Na qual nós estamos aqui Conhecendo a história Do Padre Sebastião Né Ele que Completou seus 20 anos De sacerdócio Pôde falar pra nós No primeiro bloco Sobre A sua família Sobre a sua infância Sua entrada No seminário Depois Também partilhou Né Ele que foi religioso E passou para o seminário De Ascensão Foi ordenado No dia 10 de dezembro É A sua primeira paróquia Ajudou como vigário Em duas paróquias No tempo em Curaci Depois foi para O seminário E para a paróquia De São José Na APU Na qual o senhor Falava no bloco anterior Sobre Duas experiências Que marcaram muito o senhor Que foi o início Da Romaria Que hoje Até hoje É um momento muito forte Aqui no Pará Segundo a processão Mais uma movimentação E também Sobre a criação Da De Ascensão De Castanhal Saindo então De Castanhal Como o senhor dizia Em 2003 O senhor voltou Aqui para Belém O senhor foi para onde? É Foi Convidado Para ser paróquia Da paróquia de São Sebastião Na Sacramento E o que o senhor partilha Desse Da tua experiência Lá da paróquia de São Sebastião? Muito positiva Padre Outra vez Eu me lembro Que quando o Dom Vicente Me convidou A vir a Belém Não esqueço A frase dele Ele dizia assim Estamos precisando de você Em Belém E eu jamais imaginava Trabalhar na capital Que eu estava Sendo do interior Trabalhando sempre no interior E vim com muita alegria Coração muito aberto Também uma paróquia Muito boa É isso De um povo De uma ansiedade espiritual Muito grande também Um povo que respeita O sacerdote É um povo empenhado também Para o crescimento da paróquia E foi positivo Foram quatro anos E sete meses Trabalhando na paróquia De São Sebastião Na sacramenta Muito positivo Ainda hoje Tenho esse povo em mente E agradeço A oportunidade E experiência Também De ter convivido com eles Desse a experiência Da sacramenta O que mais te marca? O que mais me marca Na experiência da sacramenta É Quando eu cheguei A paróquia Ia completar Cinquenta anos Eu assumi Em janeiro E a festa Do padroeiro Era mesmo Em janeiro No dia 20 No dia que eu tomei posse Antes E depois A gente foi organizando Os cinquenta anos Da paróquia Celebramos Cinquenta anos Da paróquia Em apenas Quinze dias Em apenas De quinze dias Foi Verdade Quinze dias E Depois a gente Essa A experiência A convivência Com o povo Estar com ele Entendeu? Você vê que o povo Com fome Fome de Deus Né? O povo muito bom Então isso me marcou muito Muito mesmo Na sacramenta Até pelo fato De ser um bairro periférico Né? Mas uma igreja Muito bem participada Né? Muito bem participada Nesse tempo A gente Com o povo Trabalhando Construindo Entendeu? Consertando Isso Foi a nossa vida De pastoral Foi bastante animada Nesses quatro anos E sete meses Bem Daí o senhor Foi para onde? Aí Novamente O bispo Manda me chamar Em seu gabinete Dom Oranis João Tempeste Né? E diz Olha Estamos Precisando de você No seminário Então você vai Deixar a paróquia E vai para o seminário São Pio X Né? E a gente foi Conseguiu estruturar A paróquia toda Foi estruturada Né? E depois A gente deixou Assim com Uma saudade Uma vontade De ficar mais um tempinho Dizer que não Que a gente tem essa vontade Né? Mas Eu não esqueço As palavras De Dom Oranis Que seria A necessidade Era mais necessário Num seminário Que na própria paróquia Era mais fácil Encontrar um padre Para a paróquia Do que encontrar um padre Para o seminário Então Ele achou Que eu tinha Umas características Disso aí Me convidou Também foram Três anos No seminário Bem Agora claro Meu padre Sebastião Duas diferenças Bem evidentes Primeiro meio de seminário Só foi um ano Agora o senhor Voltou para ficar três Três Na primeira experiência O senhor era um padre Que estava começando A caminhada Começando um ano e pouco Agora o senhor já volta Com uma bagagem É Essa diferença O que que fez Na sua vida Como formador Por essa diferença De experiência De vida Sociodotal O que que enfocou O senhor percebe Olha isso aqui Fez a diferença É Justamente Quando eu voltei Ao seminário São Pio X A diferença Que eu via Na formação Que justamente As pessoas A quantidade De jovens Que tinham Maior quantidade Seria De uma maturidade Maior Nós tínhamos jovens Naquela época Eu sempre gosto De dar exemplo O Maurício Que é padre Hoje Que é do reitor Reitor do seminário Menor Era um jovem Já com sua formação Universitária O Roberto Que era advogado Então quer dizer Tinha essas Essas diferenças Que naquela época Não tinha Naquela época A gente tinha uma base De um seminário Mais de estudo médio Todo mundo estudo médio Agora não A gente já teve Aquela base De jovens Que tinham Já feito Uma faculdade Isso me chamou Muita atenção Ver de fato A necessidade De você ter Um certo comportamento Uma certa postura Diante daqueles jovens Que já tem Uma cabeça Formada Já tem o ideal Na sua vida Já fizeram Sua experiência Tem uma Entre aspas Uma profissão Isso tem Quer dizer Um conhecimento Então isso me chamou Muita atenção Já agora No segundo mandato Entendeu Certo Depois do seminário O senhor chegou aqui Para a TV Nazaré E também A Mercês É E depois Do seminário O bispo novamente Me chama E coloca Como ele me diz Dom Alberto Um desafio Que seria A igreja de Nossa Senhora Das Mercês Que estava praticamente Fechada Tal Tudo isso A gente começou Um trabalho De adoração diária Tal Graças a Deus O trabalho está indo E também depois Dom Alberto Pede Que pudesse Continuar Na Fundação Nazaré Como assistente Eclesiástico E também Continuando Com os programas Que tinha Aqui de televisão E até hoje A gente está aí Bem Dos dois trabalhos O que o senhor Comenta para nós Da Mercês No bom sentido O que o senhor Faz lá hoje Qual que é o seu trabalho Específico O senhor também Dá alguma colaboração A catedral Alguma outra igreja O que o senhor Faz hoje Como um padre Na pastoral É Na pastoral Por exemplo Eu sempre Fui vigário Da catedral Também nesse tempo Mas sempre estou À disposição Se o padre Da catedral Precisa de mim Estou sempre À disposição Eu não posso Como se diz Dar mais Porque o tempo A gente também tem Gente que trabalha Em meio de comunicação Você sabe Que a gente também Tem que ler Tem que se organizar Tem que ser por dentro Então Mas assim A gente tem esse trabalho E hoje Na igreja das Messias Tem um trabalho Mais de De celebração De confissão De adoração De vigília Eucarística Uma vez por mês Toda terceira Sexta-feira do mês Das oito da noite Até as seis horas da manhã A gente está presente Lá nas vigílias Um trabalho Mais Deixa eu interromper o senhor Eu gostaria que o senhor Partilhasse um pouquinho Sobre justamente Esse trabalho Da vigília De sexta-feira Que é uma novidade Na nossa arquitiocese E tem dado bons Frutos Eu lembro que alguns jovens Que já partilharam Na minha paróquia Duas coisas que marcam Muito Às vezes a presença De quando o bispo Está lá Entendendo confissões E ao mesmo tempo O trabalho De evangelização de rua Gostaria que o senhor falasse Porque de repente As pessoas nem imaginam Que a gente tem Lá um trabalho desse É Nós temos o trabalho Na igreja das Messias Não é só um trabalho De adoração E de missa Mas nós temos o trabalho Mais com o pobre Com o necessitado Na rua Então Nós temos Duas ou três vezes Por ano Chamado Arrastão de evangelização As pessoas vão Para Para a vigília E lá nós fazemos O convite Se eles Querem ir Na rua Visitar os amigos Nossos irmãos E muita gente vai Jovens Senhoras Dom Teodoro Foi Né isso Na feira do açaí Lá duas horas da manhã Três horas lá Com o pessoal Na feira do açaí Outros padres Foram seminaristas Né jovens Pessoas idosas E é um trabalho Muito Frutificante Dizer assim De que você Traz essas pessoas Também Elas acompanham Elas vêm até a igreja Vêm até a igreja E lá elas fazem O momento de adoração Participam também Com aquele grupo Que foi E depois a gente Também Dá um pouco De alimento Para eles Né então Lá tem um salão Atrás A gente faz A mesa Eles vão para lá Fazer suas refeições Junto com as pessoas Que estão lá E sempre a gente No momento de uma Arrastão de evangelização Sempre a gente diz O pessoal Olha O segredo é esse É não ter medo Não ter receio Não ter nojo Das pessoas É porque nós Somos sentados A ter medo Pensando que a pessoa Então você imagina Padre O tipo de gente Que chega na igreja Nessa noite Que é resgatado O tipo Você pode Não vou enumerar Para não escandalizar ninguém Mas são coisas de Deus Sabe E eles chegam lá Fazem seu momento De adoração Dão testemunho Choram Sabe como é Entendeu Pensam Depois claro Às vezes nas outras vezes Eles voltam Às vezes não voltam Então é um trabalho Que a gente vem fazendo E nós temos também Um trabalho Na M6 Que pelo menos A gente fez assim Que Que Três vezes Por ano Também A gente dá Um almoço Uma refeição Não é isso Outras coisas Para eles Como um momento De confraternização A igreja Que se confraterniza Com eles Por exemplo Dom Humberto Esteve lá No dia 22 de dezembro De 2013 Com almoço Natal Dos pobres Mais de 400 pessoas Foi seu aniversário Sim Meu aniversário também Aproveitei Quando também fiz 50 anos No ano passado 50 anos de idade Também ofereci Um almoço Para todos os pobres Quer dizer A gente incentiva A comunidade As pessoas Porque não é uma paróquia É uma igreja de peregrinos Mas as pessoas Têm ajudado muito Nesse sentido E o que é mais bonito É que você Percebe a igreja Com essas pessoas Que a igreja Não abandonou A igreja Não está discriminando Mas a igreja Muitas vezes Aparece aquele Mas padre Mas isso não vai resolver O senhor vai fazer isso Esse fulano Depois rouba Depois vai fumar droga Meu irmão O mais interessante É eu estar com ele agora Entendeu? Sentir a presença da igreja Sentir a presença da igreja Justamente Às vezes eu até acho graça Algumas vezes Eu vou pegar meu carro No estacionamento Lá no Vero Peso Ele diz Padre quando é que vai ter comida Para nós Quando é que vai ter almoço Aí quer dizer Você também vai fazendo amizade Com as pessoas As pessoas vão te respeitando também Então eu vejo isso Um trabalho Padre Muito positivo A vigília A gente agradece Dom Alberto Por ter tido Essa iniciativa Dessa vigília E depois a gente Levou em frente mesmo E nesse ano agora A gente vai ter Mais presença Do Dom Alberto E do Dom Teodoro Nessa vigília De outros padres também Então são coisas Que a gente está É um trabalho diferente Do seu lá na paróquia Muito diferente Porque a gente vai As ruas buscar Aquelas pessoas Que estão mesmo Às margens Você pode dar um trabalho Específico Justamente E Padre Bem Foi a primeira vez Que eu vi isso Assessor eclesiástico Numa TV Eu ouvi Até existia Eu que não conhecia Mas o que é ser Assessor eclesiástico Numa TV Queria que você explicasse Também o seu trabalho Além dos programas O que o senhor faz Aqui na TV Nazaré Quando o Dom Alberto Me convidou Para ficar Como assistente eclesiástico Também ele Abriu uma exceção De dizer também Que eu poderia atender Qualquer pessoa Aqui Confissão Direção espiritual Então isso eu faço Aqui Na Fundação Nazaré Existe uma sala Do assistente eclesiástico Que a gente atende Confissão Direção espiritual É muito jovem E também Acompanhar A questão espiritual Da fundação Em geral Tanto os funcionários Às vezes um funcionário Que está com problema Procura a gente Conversa Se ele está com problema A gente perceber A gente conversa com ele Duas missas por semana Para eles Na segunda-feira Oito da manhã Na sexta Duas horas da tarde Então nessa missa A gente aproveita também A deixar uma mensagem Mais de família De igreja Até dizer assim A gente purificar O trabalho O espaço também Que nós somos Uma fundação Mas com Diz assim Um elo religioso O centro de tudo Nosso é o espiritual Então nós temos Que passar Então o assistente eclesiástico Também tem essa função De olhar Alguma coisa Que não está certa Você vai também Corrigir Ajudar E ajudar Na questão De algum Esclarecimento religioso Teológico Espiritual Então a gente está disponível Mais para isso E que ainda não É uma riqueza A gente ter um padre Exclusivo aqui É uma riqueza E até mesmo isso Foi uma Foi uma Cobrança Muito da direção Me lembro Que o padre Pudesse estar presente Porque aqui O senhor sai fora De espaço Não é uma paróquia O senhor está trabalhando Com uma direção É uma direção Que você trabalha Com todo tipo De gente Dizer assim Você está Além dos trabalhos Que a gente pode olhar De gravação De programa De fazer programa Rádio Televisão Jornal Tal Tal Também você está Em contato Com a pessoa Com o homem Com a pessoa Certo Então eu pergunto Vale a pena Ser sacerdote Ser consagrado A Deus Vale a pena Padre Sem dúvida Alguma Eu não vejo Outro Não Não desvalorizo Porque eu vejo O matrimônio Também uma grande Graça de Deus Vejo também Uma grande Graça de Deus Na vida Daquelas pessoas Nas novas Comunidades Tal Mas Dizer assim Às vezes eu penso Como sacerdote E penso Repenso E digo Vale a pena Vale a pena Porque Nós somos Essa ponte De você poder Ajudar um jovem Um casal Um idoso Quer dizer A pessoa olhar Em você E ter essa confiança Isso é que faz Você ter a responsabilidade Maior Na tua vida De sacerdote Na tua vida consagrada Você poder Ajudar a pessoa Em qualquer lugar Em qualquer momento Né Quer dizer assim É diferente Até do médico Que ele pode Também Ele pode socorrer Em qualquer lugar Mas nosso padre Você pode Perdoar alguém Em qualquer lugar É isso Tantas vezes Eu não vejo o padre Eu não vejo o padre Só no altar Não vejo o padre Só na pastoral Eu me vejo o padre Em qualquer lugar Em qualquer momento Da minha vida Entendeu Então eu não vejo Outro assim Outro caminho Dizer assim Né Sim Não vejo Eu só vejo isso Como diz a história Eu não sei fazer outra coisa Eu não sei isso Ok Bem padre Já a gente agradece O seu sim a Deus O seu chamado Todo o seu trabalho E que Deus sempre possa Estar abençoando O seu ministério Seja aqui na TV Nazaré Ali na Mercês Onde Deus ainda Tente preparado Para os anos próximos E assim Nós encerramos Mais um programa Vida Consagrada Envoquemos então A benção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vós A benção de Deus Sobre o poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Amém Amém